Oi, Zubom Galerys, comigo tá tudo de preferência. Enfim, hoje eu vou mostrar os meus dois pets favoritos, ou três, não, pera. Os meus três pets favoritos. Então, é, vamos começar. O primeiro é esse daqui. Eu tirei os cílios e é fake, então, por isso que é menino. Ah, meu Deus, foca. É menino, tá bom? Ah, meu Deus, câmera não foca nunca. Beleza. Sempre quando eu tirei... Tá bom, aqui, ó. Aqui é um bom ângulo. Enfim, ele é menino, eu fiz um cachecol pra ele. Eu coloquei só cola branca mesmo, colou, pronto, normal. E o nome dele é Hux. Sim, o nome estranho, né? H-U-X, Hux, pronto. É um nome estranho, é, é um nome estranho, mas, enfim. Eu acho ele muito bonitinho e, é, o original, ele tem pelo branco. Bom, o original vai estar aqui, ó, a foto. E, é, então, vamos pro próximo. O próximo é esse Great Dan, marrom. Eu acho ele muito bonito mesmo. Eu também coloquei uma roupinha nele, uma fachada aqui vermelha, porque ficou bonito nele. E, o nome dele é Crow. Não me pergunte porquê, mas eu também não sei. Eu sou desse nome pronto. Enfim, é, eu comprei ele no Ebay. Eu não sei direito se ele é real ou fake. Ele já quebrou a cabeça umas 3 mil vezes. O meu pai, ele colocou com cola de madeira e ele nunca mais quebrou. Isso faz, tipo, 9 meses atrás. Não faz muito tempo, não. É quase um ano atrás, enfim. É o Crow. Eu comprei por ele bem, né? É um site muito confiável, né? Mas, eu comprei lá. Aqui o terceiro. Eu acho ele muito bonitinho, vai. O nome dele é Josh. E, ele é um bull terrier. Eu coloquei essa manta nele. Eu tô... Não, sério. Todos os pets que você vê, piá, os meninos, né? Eles têm coisa no pescoço. Porque eu viciei em colocar coisa neles. Eu sou bem estranha, né? Parabéns. Então, esses foram os 3 LPS favoritos meus. Só que menino. Bom, agora vamos para as meninas. Essa daqui é a minha favorita. A Larissa. Ela é muito bonitinha. Eu coloquei esse colar no pescoço dela. Porque ela é a mesma gata que a LPS TV Lelê tem. Eu acho ela muito bonitinha. E eu também tinha esse colar, então, é... Enfim. Vamos para a próxima. É isso mesmo. A minha Beagle favorita. E a única que eu tenho. A Julie. Eles são da série, né? Que eu tô fazendo, no caso. A Julie, eu acho ela muito kawaii. Muito bonitinha. Muito fofinha. E ela é uma das minhas favoritas também. Sim, a Laila. A Laila é a minha short hair favorita. E eu acho ela muito bonitinha. Ai, eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Tá divertido. Enfim. Eu gosto muito dela. Não mais que a Lari, né? Mas eu gosto bastante das duas. E a última LPS que eu gosto bastante é essa daqui. Ela não tem o nome certo. Então, é... Eu chamo ela de Purple. Mas se vocês quiserem me dar sugestões de nome, eu aceito todas as sugestões. Então, é... Tchau.